Bom, em sexta-feira é compromisso, é dia da gente falar sobre o universo da contabilidade. Você já parou para pensar por que cargas d'água você precisaria de um contador? Pessoas físicas, às vezes, podem necessitar sim, mas principalmente quem é pessoa jurídica, autônomo, prestador de serviço, enfim. Bora tirar essa dúvida com quem mais entende do assunto? Escritório Satélite te responde. Você como pessoa física, você tem que se enquadrar em alguma coisa. Se você é uma pessoa que trabalha para uma empresa, você recebe o seu salário. Eu não acho que você precisa contratar um contador, porque você mesmo, no final do ano, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, de ajuste anual. Se você exerce uma profissão, por exemplo, de médico, que trabalha para N empresas, você é um produtor rural. Então, aí sim, eu aconselho você contratar um contador, porque fatalmente você vai ter problemas seríssimos. Porque hoje nós temos todas as partes eletrônicas, a família dos ESPEDs. Esses ESPEDs não é para qualquer pessoa fazer. Então, por isso eu aconselho que você deve contratar. Se você é uma pessoa dessas áreas, você deve contratar um contador sim. Evita que você vai pagar multas altíssimas. Porque a Receita Federal hoje, ela tem duas formas de receita. Um é o tributo em si. O outro são as multas impostas por você fazer, por você não fazer, por você fazer incompleto, errado, etc. Eu acho que a manicure, por exemplo, depende também, porque se ela é uma manicure que tem todo um sistema de caixa dela ali, que ela pode fazer com muita tranquilidade e pagar o chamado carnê-leão mensal, ela faz as antecipações, ela soma. Esse mês eu faturei 10 mil reais, então eu vou pagar imposto de renda sobre 10 mil reais. É muito fácil para ela fazer isso, porque ela está trabalhando. Ela é para pessoa física também, não tem retenção. Você é pessoa física, você não pode fazer retenção de mim pessoa física. Então ela vai conduzir as coisas que ela faz e vai somando cada valor e vai pagar imposto sobre aquele valor. E chega no final do ano, ela faz o ajuste inteiro e faz o imposto de renda dela. Por causa da manicure, pedreiro, qualquer outra situação.